Essa sim a autoria do famosinho e do moranguinho papai Me faz um café e me seduz Me chama de amor, apaga a luz Suelen você me encantou Com seu jeitinho que você me conquistou Peguei o meu violão Fiz uma canção de amor pra você Só que na rádio ela não tocou Me diz o que faço de querer em meus braços De madrugada eu já acordo pensando em você Não sei mais o que eu faço pra te ter Você é o amor da minha vida É o remédio pra curar minhas feridas Meu amor Me faz um café e me seduz Me chama de amor, apaga a luz Suelen você me encantou Com seu jeitinho que você me conquistou Meu coração Meu coração já não aguenta mais De tanta saudade que você me traz Meu amor, eu te amo sim Saiba que eu vou te amar até De madrugada eu já acordo pensando em você Não sei mais o que eu faço pra te ter Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida É o remédio pra curar minhas feridas Meu amor, me faz um café e me seduz Me chama de amor, apaga a luz Suelen você me encantou Com seu jeitinho que você me conquistou Meu coração já não aguenta mais De tanta saudade que você me traz Meu amor, eu te amo sim Saiba que eu vou te amar até Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida E se desfile minha alma Será que ela também te excita As vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Eu tenho o que posso além do que virar os teus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai John Rios, o famosinho É pra se apaixonar Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Eu tenho o que posso Além do que virar os teus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece que andar fora é bem melhor Coração receitou De hoje em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. Eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. Eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Vem aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber De você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece que janta fora é bem melhor Coração receitou De hoje em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor Coração receitou De hoje em oito horas uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente e coração é meu doutor P.S. Eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta P.S. Eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta Toca o famosinho Vai moranquinho Vai moranquinho Toca o famosinho John Hills O famosinho É pra se apaixonar Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tão te espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby alone Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Fala pouca coisa Estava aqui Quando ele sim Me falou da Lange aí E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei Sou ingrata Exclusiva Exclusiva Modas Exclusiva Kids Boca, menino Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Quando a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tão te espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby alone Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca te traí Fala pouca coisa Estava aqui Quando ele sim Me falou da Lange aí E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Toca o famosinho Toca o famosinho Toca o famosinho Gaetano Gás Gaetano Gás E se for errando Assim vai que eu acerto Vou adiando o fim Só pra viver Esse presente incerto E se eu Para newsletter Se o amigo Para�나 E terminaria bem com a gente Todos já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando, assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Esse presente incerto E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria bem E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria errado E terminaria bem com a gente Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Vai, moranguinho Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Ela diz, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Volta dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa sessão se passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Vai, moranguinho Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela diz, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Volta dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa sessão se passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa sessão se passa Corre senão ela escapa Corre o famosinho O famosinho é pra se apaixonar Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho andes de bar, afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Então toque o famosinho Vai embora aqui Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade Não quero a saudade Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida pra me guisar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Gerro Estrutura, meu parceiro Silcelino Esse sim, toque o famosinho E mal a gente terminou E você colocou o outro no meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo de me machucar Fez pior Passou com outro cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua pepeca de mel Tô com o famosinho Gabriel Gravações E mal a gente terminou E você colocou o outro no meu lugar Achou que estava me traindo E não falou com medo de me machucar Fez pior Fez pior Passou com outro cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua pepeca de mel Tô bebendo, tô bebendo Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua pepeca de mel Fala meu parceiro, Matheus Revoredo Toca o famosinho, meu filho Boteco Tropical, esse sim, toca o famosinho E ele no violão Vai, meu queridão De distância cruel Finge o que não me importa Seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Comente tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada De madrugada Com a saudade amarga Sentir a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer John Hughes John Hughes, o famosinho É pra se apaixonar Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Comente tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada De madrugada Com a saudade amarga Sentir a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Escola Tia Lé Alô, Júlio César, no fim Toco, famosinho John Hughes, o famosinho É pra se apaixonar Olhando pro teto pensando Eu fico imaginando onde você está Num copo de uísque com gelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Mata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade É só mais um pedido Tu vem me encontrar Pra gente fazer na-na-na E na-na-na Com seu ouvido Eu vou coxinhar Como é que faço na-na-na E na-na-na Até de madrugada Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo Se a gente vai correndo Se a gente vai correndo se encontrar Na-na-na e na-na-na, no seu ouvido eu vou proxixar Como é que eu faço na-na-na e na-na-na, até de madrugada Tava no fluxo, avisei a novinha no grau, sabe o que ela quer Ela quer um cara que cuide bem dela e que trate ela Feita cinderela, que faça feliz como sempre quis Que chame de amor, de carinho e flor e fale baixinho em seu ouvido Que corre perigo de roubar um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal, me fala desse jeito tá legal A novinha no grau, tava no fluxo, avisei a novinha no grau, sabe o que ela quer Ela quer um cara que cuide bem dela e que trate ela Feita cinderela, que faça feliz como sempre quis Que chame de amor, de carinho e flor e fale baixinho em seu ouvido Que corre perigo de roubar um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal, me fala desse jeito tá legal A novinha no grau, tava no fluxo, avisei a novinha no grau, sabe o que ela quer Ela quer você John Hughes, o famosinho, é pra se apaixonar Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu amor O famosinho Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamo Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, não faz assim, amor Diz se ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Já com lanches Esse sim o lanche é o melhor da cidade Toca, menino Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu amor O famosinho Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem que quer mudar Não deixo você me deixar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Se teu amor Lembra foi assim que me chamo Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, não faz assim, amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Tem-me produções Telefone para contato 9884-4787 Liga e contrate, famosinho Da roxeta Flor nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Toca famosinho Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando famosinho estourado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou convida A gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Achei que no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar Com outro cara Ela saiu Da roxeta Da roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vai, moranquinho Toca o famosinho Estúdio Lemo Flá Essa sim tem qualidade, papai Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando o famosinho Estourado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou convida A gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Ai, sei que ia no banheiro E do nada ela saiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela surgiu Da roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bonita do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Quero mandar um abraço aqui para o Bromino Tô nem Bahia Então toque o brilhão Se eu não posso ter Eu fico imaginando Em mim falta coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando você chegar Ouvi falar Que vai se montar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se montar daqui E vai levar E vai levar Minha alegria Meu sorriso na sua mala E eu não tô bem Será que não? Cabe o famosinho aí também Esse sim é moral Esse sim tem qualidade Helena ou Fla Toca o famosinho John Lewis ou famosinho É pra se apaixonar Mas ficar imaginando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado Esperando você chegar Ouvi falar Ouvi falar Que vai se montar daqui E vai levar E vai levar E a alegria Meu sorriso na sua mala E eu não tô bem Será que não? Cabe o famosinho aí também E eu não tô bem Será que não? Cabe o famosinho aí também Toca menino John Lewis ou famosinho John Lewis ou famosinho É pra se apaixonar Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau Olho no olho O coração acelera O coração acelera Vejam nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Amo você perto de mim Amo eles e sou feliz Amo você perto de mim Amo é moranguinho Toca o famosinho E o coração acelera Altos colombolbense A melhor da região Toca o famosinho Eu não esqueço O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau Olho no olho O coração acelera O coração acelera Vejam nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz E com você perto de mim E o coração acelera E com você perto de mim John Rios O famosinho É pra se apaixonar Toca o famosinho Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara Que eu nunca presto Até que eu tento Não ser trouxa Mas o problema é que você tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um hora safado que chama Uma pegada que diz grama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um hora safado que chama Uma pegada que diz grama Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara Que eu nunca presto Até que eu tento Não ser trouxa Mas o problema é que você tem E tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um hora safado que chama Uma pegada que diz grama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende E um hora safado que chama E uma pegada que diz grama E diz como é que não te ama Academia PH Toca o famosinho Carreta, moça, flor Carreta, treme, treme Toca, menino Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E a loucura dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho ensumaçado E um recado cheio Uma canção de contos literários Você é Julieta E o seu Romeu Amor proibido Que faz bem Você é minha ranha No final de tudo Sou eu quem apanha Me lembrando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se abraçar E revelar o mistério Existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Teme Produções Estouro famosinho E a loucura dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho ensumaçado E um recado cheio Uma canção de contos literários Você é Julieta E o seu Romeu Amor proibido Em surgir O que faz bem Você é minha ranha No final de tudo Sou eu quem apanha Me lembrando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se abraçar E revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Vagina sem perfumes Toca o famosinho M Produções Toca o famosinho Todo mundo falou Não mexe com chantagem Não vai Não vai não Eu doido com ela E a galera Botando pressão Não vai não Eu quase desistir Eu tô Tem um anjo Me chamando de amor Tô com amor Tô com amor Tô com amor No céu Eu tô Tô com amor Eu tô com amor 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 Parece um manequim Tô com amor 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 O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor, volte amor Vem, pode me iludir Volte amor, volte amor Porque eu te quero mesmo assim Volte amor, volte amor Vem, pode me iludir Volte amor, volte amor Porque eu te quero mesmo assim Te quero mesmo assim